Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando a chover e aqui hoje são 10 de outubro. Tá assim uma chuva fininha, vou virar pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixa o like aqui pra mim, se inscreva aqui no canal se estiver chegando agora e venha nos acompanhar. Tá começando a molhar a terra. Eu até tinha enchido o tambor lá na horta pra goar ela, mas eu vou esperar. Tá bem cedinho por aqui. Ainda tem poeira, mas tá molhando, graças a Deus. Da minha horta tirando o leite dentro da cocheira. O pessoal tá engrossando. Aonde tem um pica-pau? Vou. Tá procurando bichinho pra comer. Pessoal, o Daniel já tirou o leite, tá ali tomando um café e parou de chover. Então nós vamos aproveitar aí o mais do Ícaro e limpar os terreiros, né Ícaro? Tá muito feio, muito empoeirado, muito puro folha e sujo. Então vou dar uma ajeitada. Começar por aqui. Olha que beleza, gente, que tá ficando. Agora não está aqui. Vai com a minha cabeça. Tirar um pouco de folha aqui dessa... Desse mata aqui, né? Minha mãe. Ó. Ela pode ir puxando isso pra lá, ó. E aí, ó. Foi lá, né? Pra aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, foi acumulando aí, né, filho? Durante muitos dias. Tira daqui, mãe. Hã? Faz sabana aí. Ai, mãe. Tira. 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 Cara. Tira. Tira. Agora eu vou dar uma garridinha aqui E vou correr pra fazer almoço Que tá na hora Tô quase passando as horas A parte da manhã é bem corrida Olha que beleza Não mãe, saiu com a vassoura Saiu facinho com a vassoura Gente Pessoal, agora já tá mais tarde Né, Ícaro? Vamos fazer um café da tarde pra nós? Vamos Vamos fazer biscoito cascão Aqui tem uma xícara de fubá de canjica Que é esse aqui, pessoal Ó, tem que tá escrito, ó Fubá de canjica, tá? Uma xícara de polvilho E uma de óleo Nós vamos colocar frio o óleo Então a gente vai colocando aos poucos Misturando, tá? Porque se ver que não precisa Que vai ficar mole Não pode pôr tudo, tá? É aos poucos Então vamos misturar o polvilho Com o fubá de canjica Coloca o óleo Vamos colocando aos poucos Né, Ícaro? Uhum Depois a gente vai colocar os ovos Depois os ovos Gente, eu tô com tanta dó Olha aqui O tamanhozinho, né, Ícaro? É da granizé, pessoal Nós não vamos deixar chocar, não Né, Ícaro? Uhum Pessoal, eu não vou colocar tudo Olha como é que tá aqui, ó Tá bem úmido, tá vendo? E aqui, no caso Sobrou um pouquinho Xícara aqui Eu usei só meia xícara Mas eu já vi gente fazendo Que gasta tudo, tá? Gasta um xícara Mas aqui não, ó Tá bem úmido Então agora a gente vai colocar os ovos Você quebra com a mamãe? Pegou um pouquinho Caiu uma caça Tá ótimo? A mamãe tirou A mamãe tirou Tá aqui no cantinho Vai quebrando mais, tá mãe? Pronto Tô quebrando vazio Não sei porquê É, bate aí Rapidão, vai Pode pôr, mãe Vai, pode fechar Pode Ele Quatro Que cair Uhum O cheiro tá ficando tão bom Tá? Uhum Essas vasilhas É tão boa pra gente amassar Pode pôr Até esqueci quantos, Xícara? Já foi Quatro, eu acho Quatro É, foi quatro As caças que tá aqui Foi quatro Um biscoito que gasta bastante ovo Será que dá? É quanto? Eu acho que não vai precisar mais não A minha xícara é diferente da medida que eu olhei Essa receita não é minha A outra medida é uma xícara de 300 ml Ué, aqui tem 200 ml Hã? Aqui é a xícara quantos? Aí eu olhei aí, deu 200 Por isso que deu a diferença no óleo Ah, deu uma derramada aqui Bora, vamos enrolar, pessoal Dá licença aí Tá bem molhinho, gente É, a massa não pode ficar dura e nem mole demais, né? Vamos ver se vai dar pra enrolar, Ivan Nem cai, nem... Nem fica tão grudada, né? Vou fazer uns palitinhos, vamos ver como é que vai ser Ah, ficou igual um osso esse aqui Ele ficou uma parte mais gorda, né, Ícara? Uhum Deixa eu pôr o óleo mais na mão Aí é uma massa mole, mas que ela... Você coloca ela... Mamãe Assim na forma Fica feio Você nem que fazer eu? Lava A sua mão tá limpa? Claro Se não tiver, você lava E vem cá Não, vai enxugar num pano Na roupa, não Vai dar só, ó Ó, pessoal Vai dar só uma forma, parece Calório Hum 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 A mãe tirar pra você Pera Ó Ai Carina É, uma massa assim que é rápido Você tem que, ó Enrolar e pôr aí Eu vou fazer mais uma receita Porque deu uma forma só Cês olham também o sal, viu, pessoal? Eu tinha colocado o sal É, cês olham o tempero Deixa a mãe ver Peraí Faz de novo rápido e joga aqui Tá vendo que ele tá começando, ó Vou largar Ficou quatro Rada fileira Só na última Ficou cinco, né? Ficou legal? Ficou Eu vim fazer o rabo Ficou ótimo Vamos levar Aí, pessoal Vou levar pra sal E mostrar pra vocês Como é que fica Olha isso, gente Agora nós vamos experimentar Esses biscoitos Tá bonito, né? Fazer um café Pessoal, eu montei uma mesa aqui Pra gente tirar uma foto Tomar um café Olha isso Olha esses biscoitos Deixa eu ver se eu abro um Pra vocês verem Ele fica Pouco por dentro Tá vendo? Ó E eu fiz outra receita Já tá lá assando Mostro pra vocês daqui a pouco Tá? Minha garrafa tá fazendo barulho E aqui, pessoal Parece que vai chover mais Agora à tarde O tempo tá bem nublado Daqui a pouco eu quero agarrar ali Nas minhas Varridas, né? Varrer mais ali pra cima E tocar esse galo Que ele tá Implicante Com o meu cantinho ali Sai daí, galo Vai Ah, era tanto lugar Pra vocês futicar Vai pra lá Vai tão bom Um terreiro limpinho Olha Agora eu vou tomar um café Antes Olha essa orchide aqui, gente Que coisa mais linda É isso Pessoal, eu tô aqui tomando café, ó E sabe que vocês podem adquirir Essas canecas aqui No site do Café da Origem Vocês podem ter aí na casa de vocês, ó Essa aqui no dia que eu ganhei Eu chorei Eu lembrei muito do Sovantuí Olha isso Que gracinha Um netinho entregando café pro rovô E do outro lado Também tem, pessoal Mesma coisa, ó Vou deixar o site passando aqui na tela Pra quem quiser comprar Tá bom? www.cafedaurigem.com.br Vocês podem comprar as canecas Tem de várias Vários desenhos, né E o café Pra você que mora longe, né E que não tem o café aí na sua cidade Vocês encontram No site Aqui, ó Deixa eu ver Vamos passando Vamos passando Vamos passando Aqui 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 tem um QR Code Ponto da Torre é o Média Gente, esse café é muito gostoso Eu já usava ele antes de... Aqui, ó Antes de divulgar Que até só passou de café E... É... Agora É... Deixo aqui pra vocês, né É muito bom esse café Eu tomo ele Já tem muitos anos Só que eu tenho parceria aí com eles Já tem Mais de dois anos Eu já tomava ele Então Vocês experimentam aí Viu, pessoal? Olha, gente Não falei com vocês Que eu tava assando mais Que, ó E tá bonito, não tá? Olha isso Fiz duas receitas Pessoal, olha meu trabalhador Olha isso aqui Ah, nem Mas vai ser lindo pra lá Ó Olha o que que ele tá fazendo, gente Porque isso vai chover hoje, né, Ícaro? É pra água passar direto pra lá? Não vou fazer água Não vou jogar aqui Mamãe, tá até na água, não, criatura Falar nisso Eu acho que a nossa caixa Chega por esses dias Se Deus quiser, né, Ícaro? Olha, tô com o arame cheio de roupa Falar nisso Eu tenho que recolher Porque olha esse tempo aqui, ó Pra cá Tá armando chuva Mamãe tava conversando com a Vânia Diz ela que lá em Araxá Tá começando a chegar a chuva Inclusive, Vânia Um abraço pra você Pros seus meninos Pro Zé, viu? Tudo de bom pra vocês E quando der Vocês aparecem aqui pra ver nós Doeu? É porque tá muito duro o chão, Ícaro Mas já tá ótimo Nós não deixando entrar água aqui na varanda Se Deus quiser Daqui a pouco ela tá chegando É, pessoal E ela tá vindo daquele lado Que eu falei com vocês Tá até fazendo barulho Olha isso Ela veio Com bastante vento Já tá correndo enxorrada Pessoal, choveu um pouquinho, né? Deu até pra escorrer Ó No reguim que o Ícaro fez Gente, mas tá um tempo Tão gostoso de respirar Olha isso Agora parou Mas se Deus quiser Vai chover mais Ó Lá pro lado de Araxá Tá escuro Pra ali mais ainda Vai sinta bonito A tarde Olha isso Tudo molhado Graças a Deus Eu não consegui varrer Pessoal A parte daqui Mas eu vou mostrar pra vocês ali Ó Tá limpinho Passou a chuva, né? Pra lavar Mas deixa eu mostrar Mas deixa eu mostrar pra vocês Que tem muitos dias Que eu não mostro, né? O meu dia a dia aqui Como é que tá Olha esse Amarilis que abriu Pessoal Ele é cor de rosa Olha isso Lindo demais Esse cor de rosa Esse vermelho Aí eu tenho outro vermelho simples O laranjado Esse aqui eu não lembro a cor dele não Mas olha isso Que espetáculo Lindo demais Não tô fazendo barulho de água Eu replantei as orquídeas aqui, né, pessoal? E as já tá florindo A gente tava tentando aguar Olha aqui, ó Se Deus quiser Que era as muito bonita aqui Aqui também, ó Flor, tá vendo? Eu acho que eu sobrei Só com duas cores Mas vamos ver, né? Daqui um tempo E depois a gente arruma mais Ó, tá escorrendo água Que beleza Mas se Deus quiser Essa semana Minha caixa chega Se correr tudo bem Aí a gente vai trocar ela E aí eu conto pra vocês O que a gente vai fazer Com essa pequena Vai ser de grande utilidade Aqui pra gente Olha isso Graças a Deus Que choveu, né, pessoal? As árvores já tava Com folha nova Tava tudo aí Precisando de chuva Todo mundo Oi, pessoal Virei aqui pra conversar com vocês Acabei de receber uma mensagem Que a nossa caixa d'água Chega amanhã A caixa d'água Que a gente ganhou Aqui da seguidora Que vai nos ajudar muito E aí chegando Eu conto pra vocês Tá bom? Contar também, né? Que o Felipe Tá nos ajudando Na parte da tarde Ele ajuda o Daniel Pra mim Que eu não preciso ir Eu fico aqui dentro Arrumo as coisas Gravo pra vocês, né? E por enquanto, né? As aulas não demoram a acabar E aí depois ele vai arrumar um serviço A gente não sabe se é por aqui Ou se ele vai voltar pra Araxá Tá? Mas enquanto isso não acontece Ele ajuda a gente, né? E tá aqui com a gente É... Tem dias que sábado e domingo Ele ajuda de manhã Ou às vezes chega alguém Ele ajuda também, sabe? Mas... Quando ele precisa sair E não tinha Às vezes de tarde Eu vou Mas do contrário Ele tá sempre nos ajudando Sabe? Outra coisa Vou virar aqui agora Pra mostrar pra vocês O meu terreiro Na parte da frente da casa E no fundo Como é que tá? Que ficou limpinho Porque assim As folhas secas Que tinha de cair Já caiu E... Eu varri tudo, né? Só não varri Aqui pra cima Que tá feio Tá vendo? Mas... Não vou varrer Hoje Agora de tarde Eu tô com a minha perna Hoje Não tá muito legal Então... Vou deixar do jeito que tá Tá bom O que a gente precisa É de chuva, né? O resto Deixa do jeito que tá A hora que eu puder Eu faço Porque hoje Eu já fiz bastante O ícara me ajudou Eu arrumei essa parte Então vou tá Mostrando aqui Pra vocês Tá bom? Olha aqui, gente Falar nisso Eu tenho que guardar Esse carrinho Eu pus água nele Pra lavar Porque eu carreguei Esse terco nele Tá vendo? E aí veio a chuva também Eu vou tirar ele daqui Olha aqui Que gracinha que tá Limpinho Olha aqui Olha pra cá Tudo limpinho Agora é pra esperar Que esse Tempo de chuva Continue, né? O meu pé de chuchu Ó Tá vindo uma lastra Vamos ver se vai, né? Porque esse aqui O Vilmar fez pra gente Acho que ele ficou bonito Só uma vez Que tampou tudo Mas também Produziu muito chuchu Mas essa seca Foi muito longa, né? Então não dei conta De cuidar desse pé De chuchu, não Mas olha isso, gente Tá ficando preto Mas a gente precisa Da chuva também, né? E o Daniel Tá lá agarrado No leite Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Amanhã Se Deus quiser Vem fazer vídeo Pra vocês Da minha caixa Que vai ajudar Que vai ajudar A gente Demais Da conta A gente vai pegar A caixa pequena E vai colocar Ela, pessoal Lá na cocheira Se correr Tudo bem Porque lá na cocheira É assim Quando abre água Lá na minha sogra Falta na cocheira Sabe? Então Vai ajudar A gente Em tudo Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem todos com Deus E até amanhã Se Deus quiser Tchau